Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da comunidade. Eu me chamo Patrícia, sou a Rede da Comunidade de Novos Negócios. Gente, hoje nós temos um convidado, é o Lucas César, um consultor de negócios, especialista em novos negócios. Ele trabalha quase há 10 anos nesse setor, está acostumado a cuidar das dores e das inseguranças de cada um de nós quando começa um novo negócio. Lucas, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Patrícia. Fico lisonjado pelo convite e espero poder estar contribuindo com o processo, dando aqui o meu depoimento de experiências e até de trazer alguns cases relacionados ao nosso bate-papo de hoje. Muito bom. Lucas, você está acostumado a lidar com pessoas que saem da sua atividade principal, dos seus empregos, para começar um novo negócio. E a gente sabe que a gente, neste momento, a gente troca algo que, certo, que eu já faço há bastante tempo, por um sonho, por uma oportunidade que eu identifiquei no mercado. Existe alguma dica que você pode trazer para essas pessoas que estão nessa situação? Então, Patrícia, como tudo na vida, vou dizer que tomadas de decisões são complexas. E aí, quando você está em um ambiente, talvez, um tanto quanto seguro, ou aparentemente seguro, e toma uma decisão de arriscar, pressupõe-se que abrir um negócio é assumir um risco. A gente acha que assumir esse risco pode ser que seja mais turbulento, talvez, do que um ambiente que te traz mais segurança, que é um ambiente de CLT, vamos dizer assim. Mas, na prática, a gente sabe que até um ambiente de CLT, ele pode ser abrupto, pode ter uma quebra no meio do caminho e desse processo de carreira. E aí, a gente se vê sozinho. E aí, a gente olha, nossa, mas o empreendedor, quem empreende, assume risco o tempo todo. Obviamente, ele assume vários riscos. Risco do cliente, talvez, não gostar da solução que ele está oferecendo. Risco de não conseguir manter a mão de obra engajada. Risco jurídico de, de repente, tomar um processo do próprio cliente. E parece que é muito risco. Mas, ele está muito mais suscetível a lidar com imprevistos do que alguém que está numa carreira de longo prazo, de CLT. E por que isso? Porque quando a gente está no padrão, e aí eu vou dizer que é o padrão do CLT, um padrão mais acostumado a um processo mais constante, daquele emprego, daquela renda fixa mensal, quando acontece uma crise ou um processo, de repente, que a empresa acaba demitindo, a gente se vê sem muita maleabilidade. Tem até um livro de um autor que chama Nassim Taleb, e ele fala sobre o processo de antifrágil. Ele até traz, dentro de uma passagem do livro, a diferença entre pessoas que assumem risco, o empreendedor que dirige um aplicativo de carona, e uma pessoa que está dentro de um sistema financeiro. Qual deles lida melhor com o risco? É muito mais fácil o empreendedor que está lá assumindo o risco todo dia, de lidar com uma crise, do que efetivamente alguém que sofre por estar desempregado por um tempo. Então, eu acho que a gente está um pouco acostumado à cultura de ser flat. Quando eu digo flat, é estar em um ambiente onde eu até consigo controlar algumas coisas, como, por exemplo, a renda mensal, mas eu não tenho muita atribuição sobre o que eu posso ganhar adicionalmente. E aí, quando eu falo de empreender, e aí a gente pode falar de vários tipos de casos, e a gente pode entrar também no mérito de discutir em fase de cada empreendedor, mas eu diria que não tem uma receita, uma dica, faça isso e será bem sucedido. Eu só acho que a gente precisa aprender a lidar melhor com o risco. E empreendedor tem uma característica de saber lidar com o risco. Quando eu decido empreender, independentemente da minha faixa etária, eu preciso saber lidar com o risco. E na medida que eu aprendo a lidar com o risco, tanto a parte ruim quanto a parte boa, eu consigo gerenciar melhor as minhas demandas, principalmente no que diz respeito à possibilidade de você entregar algo de valor que você acredita e que o mercado, no caso o cliente, também espera ter. Não sei se tem dica, um passo a passo, mas existe aí o fato de saber lidar com o risco. Eu acho que empreendedor que decide, ah, agora eu quero empreender, eu preciso aprender a lidar com o risco. Não só olhando para o lado ruim, mas também olhando para o lado bom. Se eu tenho um risco de conseguir alguma coisa melhor, diferente para mim, aumentar a receita, a gente costuma olhar risco como ruim, mas quando a gente assume risco, a gente também aumenta a probabilidade de retorno. Eu acho que empreendedor pensa muito mais em assumir e ter a segurança psicológica de avançado que efetivamente ficar numa zona de conforto. Então, eu acho que são diferenças de perfis, nem todo mundo empreende, mas para quem decide fazer isso, eu acho que é bom saber lidar com o risco da parte positiva também. Você trouxe dois caminhos aí, então, que eu enxergo como duas dicas. A primeira delas é olhar o risco, né? Como é que eu, enquanto empreendedor, enquanto candidato a empresário, eu querendo abrir um negócio, posso mensurar ou listar esses riscos? Como é que é esse exercício? Conta para nós um pouquinho. Acho que um bom ponto, né, Patrícia, quando a gente fala de empreender, e aí isso acontece muito, assim, quando a gente tem um grupo, quando eu digo grupo é porque nunca um empreendedor ele vai sozinho desbravar, né? Esse é um ponto, assim, né? Geralmente quando as pessoas chegam até o meu negócio ou me procuram, né, para ajudar nesse processo de empreender, geralmente é uma pessoa, mais um sócio ou mais dois sócios, e aí eles estão em momentos onde ou nasce por uma oportunidade ou nasce por uma necessidade, mas vê de regra, né, o empreendedor ele é otimista, né? Então ele vem e traz a demanda para ele, ele sempre tem uma visão daquilo que poderia ser, da solução que ele poderia desenvolver ou do problema que ele está disposto a resolver. E quando a gente fala sobre risco, é que um negócio, ele é um risco e potencial, né? Ele pode dar muito sucesso ou também dar muito errado. E o primeiro passo, quando a gente faz uma primeira conversa com o empreendedor, né, uma das dinâmicas que a gente costuma fazer é trabalhar com o conceito de perdas aceitáveis. O que é o tal de perdas aceitáveis, né? Tem uma teórica, né, que se chama Sara Sarasvatsi, e dentro do processo de identificação de empreendedorismo, que ela buscou também trazer, qual que era o perfil de empreendedor? E ela descobriu, né, que empreendedores, né, têm um pensamento mais efetual de fazer, mas levam em consideração aquilo que está disposto a perder. E esse é o tipo de pergunta que a gente faz logo no início, né? O quanto você está disposto a perder nesta iniciativa de fazer um negócio dar certo? E quando a gente traz esse conceito de Lucas, mas como assim, né, eu tenho que perder? Não, você vai arriscar alguma coisa, né, pode ser que seja uma boa oportunidade, que a sua solução seja viável, que o problema seja latente das pessoas, e o quanto você está disposto a arriscar para que isso funcione. Então, quantificar o risco é exatamente dizer quanto tempo eu vou perder em relação a esse projeto, quanto tempo eu vou me dedicar, né, e é bom ter um limite, né, quando a gente diz um limite é dois meses, é três meses, é um ano que eu vou fazer esse projeto, dá certo, e o quanto efetivamente eu vou colocar de dinheiro, né, das minhas economias nesse projeto e ver se isso faz ou não faz sentido. Caso contrário, eu fico com um projeto da síndrome do quase acabando, né, ele nunca termina, ou eu estou sempre fazendo, né, o gerúndio, né, se usa muito, estou fazendo, estou planejando, e parece uma falsa sensação de que eu estou progredindo. E empreendedor, ele precisa arriscar, ele precisa executar, né, e quanto antes ele conseguir fazer isso, mais rápido ele aprende, gerencia e vai, né, mensurando o risco. Acho que esse é um ponto, uma dica fundamental quando a gente valida risco, é quantificar e saber até onde eu estou disposto a ir. Fantástico o que você traz. E uma segunda questão que você comentou foi que o empreendedor nunca está sozinho. E comumente o que a gente vê é o empreendedor numa carreira solo. Quem você sugere que esse empreendedor envolva nesse momento de validar ou de escutar um pouco mais sobre a ideia que ele tem? Porque muitas vezes eu tento validar dentro da família, amigos, e talvez não seja a melhor forma, né? Dá aí algumas dicas pra nós. Boa pergunta. Geralmente, né, a gente quando está empreendendo, decide empreender, a gente está muito voltado à ideia, né? São poucos os empreendedores ou talvez uma parcela menor de empreendedor, empreendedora que olha o problema e busca a solução. Então, via de regra, a gente pensa, nossa, eu tenho uma solução legal e aí eu fico muito preso à solução e quando eu vou validar essa solução, eu vou conversar com alguém sobre isso, eu não falo do problema que eu estou tentando resolver, eu falo do meu produto, do meu serviço. E o fato de você ir pra uma conversa, colocando o seu produto, a sua solução à prova, eu diria que ia ser uma arma do ego, porque ninguém vai falar mal quando você mostra uma solução ou um produto pra alguém no seu serviço. Porque as pessoas querem ter o bem, principalmente a tua família. Então, a opinião sincera, ela não vai existir se você falar sobre o produto ou o serviço, né? A gente sempre tem que dar um passo pra trás e esse até é um processo que a gente faz também, que é desconstruir um pouquinho a solução, dar dois passos pra trás, às vezes três passos pra trás, pra entender qual é o problema, a necessidade que a gente está resolvendo com essa solução. E aí a conversa de validação, tem até um livro muito legal que chama O Teste da Mãe. Eu adoro esse livro porque ele ajuda a validar uma opinião de um escritor que resolveu problemas e ele resolveu tão bem esses problemas que ele montou um script, eu diria que o livro é uma série de dicas que ele dá e a conversa do teste da mãe é efetivamente você conversar com alguém, como a sua mãe, e nem ela vai ser capaz de conseguir responder uma mentira pra ti, né? Na medida que tu organizas as perguntas, tu vai e valida, e pode ser até com a família, mas de preferência não só com ela, mas de posse a um problema, né? E ele tem várias dicas sobre armadilhas que muitas vezes as pessoas falariam que fariam, eu poderia, eu compraria, eu gostaria, e ele fala muito sobre o processo do ego que a gente tem que desarmar, né, isso e tentar falar um pouco mais sobre problemas. A validação é boa quando a gente fala com amigos, eu acho que, né, não tem como não fazer com amigos, mas o que é bom é sempre pedir pra esse amigo inicial que você tá conversando e validando, se ele conhece uma pessoa que tem o mesmo problema, ou uma necessidade. Isso pode ser até organizado em sistemáticas de testes, pra que você consiga ter o compromisso, né? Esse livro, ele diz três coisas super legais, né, que quando a gente tá validando alguma coisa, ninguém vai mentir pra ti se tiver colocando três coisas, né, dentro da balança, que é tempo, reputação e dinheiro. Na medida que tu conversa com um amigo, mesmo um amigo, e você vai pedir pra que ele se comprometa com o tempo, que ele se comprometa com o dinheiro e com a sua reputação, ele vai estar te dando uma boa validação. E quando a gente fala de reputação, é uma indicação, né? Então, se tem alguém aí, por exemplo, que sofre do mesmo problema, se tem um amigo próximo na sua rede de contato, e aí você pode ampliar um pouquinho a sua rede, né, de conexões pra validar isso. Aproveitando também, a gente, aproveitando que eu tô falando de rede, né, tem um outro cara que também fala sobre, que é o fundador do LinkedIn, né, e ele diz que a gente tem um capital muito bom e a gente aproveita pouco, né, e ele tem um livro que é Comece Por Você, e ele comenta, né, que a rede da gente é um bom ativo que a gente subjulga, né, e por vezes, talvez a gente conheça uma pessoa que não efetivamente tem o problema, mas que conhece outra pessoa que tem. Aproveitar essa economia que a gente tem hoje estruturada a partir de redes é fundamental pro empreendedor de hoje, né, que tenha o acesso, né, a poucos cliques, pessoas que têm problemas por explorar a rede de contato. Então, às vezes, o empreendedor não tem recurso financeiro, mas ele tem uma boa rede, ele tem um bom capital. Às vezes, ele não é o capital tangível, mas é um capital muito bom, subjetivo. Então, em resumo, você diz pra inverter o processo. Inverter o processo, ao invés de eu levar já o produto ou serviço, eu refaço a reflexão sobre o que eu resolvo com esse produto ou serviço. E tento entender se esse produto ou serviço, essa dor é real e se esse produto ou serviço cabe. Seria assim. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Voltando lá, pra reflexão, de sair do emprego, antes de ter uma segurança mínima, né, um segundo hipótese seria, eu continuo trabalhando, mas eu começo a desenvolver a minha ideia ainda vinculado ao meu, ao CLT, vamos dizer assim, a CLT, né. Como é que você enxerga isso, Lucas? Você já viu casos assim? Funcionou? Não funcionou? Eu acho que assim, é um bom plano de transição, né. Acho que empreender a primeiro momento, ele precisa ser uma decisão pessoal, consciente do que eu quero, porque às vezes não tem nenhum problema eu estar trabalhando numa empresa, se eu me identifico com esse modelo de negócio, se eu faço o que eu gosto, se o desafio é bom, né. Eu acho que isso também tem que avaliar até onde eu quero empreender e até onde eu estou bem satisfeito dentro do meu negócio. Se eu tomei a decisão de empreender, é porque certamente dentro do meu negócio talvez eu não esteja, ou dentro do negócio que eu trabalho, né, talvez eu não esteja sendo, né, fazendo algum tipo de realização pessoal, está faltando alguma coisa ali. Tá, beleza, eu vou buscar isso em termos de negócio, em termos de empreender, é uma decisão que você pode ir tomando, por vezes a gente não tem essa capacidade financeira, né, de durante um tempo se financiar, então é legal trabalhar em part-time, assim, né, quando eu digo part-time é manter o trabalho e dedicar as horas adicionais do meu dia para ir desenvolvendo o meu negócio, mas em algum momento, né, Patrícia, acho que eu já tenho alguns exemplos disso e tem até uma história que é muito legal, assim, que eu digo para alguns clientes que optam por esse caminho, né, demora mais, obviamente, né, é possível, mas demora mais porque eu fico trabalhando em, imagina duas canoas, assim, eu fico tentando remar das duas frentes e acabo não fazendo nem bem feito, né, aquilo que eu faria, né, dentro do meu emprego, nem, né, dedicando força o suficiente para tocar o meu negócio como deveria. Em algum momento você vai ter que tomar uma decisão, né, ninguém consegue fazer as duas coisas bem, né, a gente não tem foco. Tem um cara que eu gosto muito que escreveu um livro sobre essencialismo, né, e aí ele tem lá as pessoas as compresas, né, sobre várias prioridades, ele diz que prioridades não existe porque não tem uma palavra com essa, né, não existe prioridade desse, existe uma prioridade. E aí quando você tem várias prioridades, nesse caso teria duas carreiras, talvez uma delas não funcione ou não deslanche tão rápido. Então a sugestão que eu dou sempre para quem está nesse caminho é planejar essa transição, né, que aos poucos essa transição aconteça. Exemplo, né, eu posso, para quem tem essa oportunidade de pedir uma licença, para quem tem essa oportunidade de fazer, de tirar umas férias, né, por um pouquinho mais de tempo do que os 20 ou 30 dias, de usar esse tempo adicional até os finais de semana para testar e validar e se botar um prazo. Lembra lá das perdas aceitáveis? Bom, eu vou deixar lá as minhas férias, são três meses, eu vou tentar fazer o meu negócio ou pelo menos tirar algum indício de que esses três meses me tragam algum tipo de evidência. E quando a gente está falando de botar negócio, não é que seja intuitivo, não, eu vou lá, testo, valido e identifico se esse é um sinal que poderia fazer com que eu largasse o meu emprego. E largar o emprego, obviamente, né, precisa ter um planejamento financeiro para que isso aconteça, né, você vai ter uma rescisão, você efetivamente vai conseguir, né, dependendo das suas férias e décimo terceiro, montar um pé de meia, mas isso, ele é limitado por um tempo. Então, o seu negócio, ele tem que funcionar dentro daquele prazo. E se não funcionar, tudo bem, é um risco, eu preciso lidar com o fracasso de que talvez não funcione. E aí, eu preciso ter um plano Z, talvez, né, esse mesmo autor do LinkedIn, ele fala que a gente tem que ter o plano A, o plano B e o plano Z, né, e o Z é a hipótese, caso nada dê certo, aonde eu me recoloco, né, porque eu posso fazer uma tentativa e não funcionar. Então, é se dar um próprio prazo, se colocar, colocar o próprio negócio à prova, né, o teste do problema, né, se eu estou resolvendo um problema real, se a minha solução, de fato, ela é inovadora, a ponto de fazer com que o meu negócio sobreviva, e a partir daí, obviamente, né, se funcionar, você já tem um caminho. Eu tenho um amigo pessoal que escreveu um livro exatamente disso, chama Gustavo Couto, e ele tem um título do livro, é Side Hostel, The New Sex, e ele fala exatamente de vários empreendedores que montaram os seus negócios durante o tempo que estavam no processo de transição de carreira, e alguns sucessos, outros fracassos, mas tudo bem, são histórias de empreendedores que deram, né, o seu depoimento no livro, explicaram, né, como é que conseguiram tocar os negócios, acho que vale a pena a leitura aí, até pra, né, ter empatia e já aprender, e tem um outro cara também, vale nas dicas de livro aí, que tem um cara que escreveu, foi até a indicação do Benício, que é um amigo também, que ele tem o título do livro assim, diz assim, na dúvida não empreenda, porque se você tem várias dúvidas em relação às coisas, é melhor não empreender, mas se eu tenho certeza sobre o problema que eu quero resolver, e se eu tenho certeza em relação ao que que era pra mim, aí vai em frente. Muito bom. Uma última dica aí que eu quero deixar, a gente conversava isso em outras oportunidades, é que pra testar a minha ideia, não necessariamente eu preciso ter 100% desse negócio ou dessa ideia pra começar, né, que a gente fala aí do mínimo inicial, o mínimo viável, né, o que que você fala sobre isso, Lucas? Então, Patrícia, acho que a gente vem num, pelo menos eu sou, né, sou numa geração assim que, e eu sou da, vim da área da administração, né, e a escola de gestão, assim, ela te prepara pra você planejar, né, tinha várias cadeiras de planejamento, né, e aí a gente é educado, assim, e às vezes eu atendo empreendedores que eles já vêm conversar comigo do tipo assim, ah, eu deveria ter feito um plano e tal, mas eu fiz assim, Lucas, né, porque o estágio do negócio geralmente assim, quando a gente sente a dor é que a gente procura, né, ajuda, e eu acho que tá super normal, assim, você executar mesmo sem ter um plano perfeito, e por que que eu digo isso, né, antigamente a gente, pra conseguir desenvolver um negócio, tinha a ideia do plano de negócio, acho que até algumas pessoas buscam isso como uma solução de, de resolutiva, né, pra abrir um negócio, e eu vou te dizer que, né, não é ruim uma solução com um plano de negócio, mas a gente vive numa era hoje muito rápida, muito conectada, e às vezes o plano de negócio ele demora, ele demora primeiro pra ser construído, e ele demora, porque na medida que você começa a planejar demais, você começa a ver que você não tem todos os recursos na mão, né, você talvez não tenha o melhor, né, marketing, a melhor marca, você não tem o melhor produto, você não tem, você não tem o melhor, você não tem tudo que você gostaria de ter, e isso te coloca numa paralisia por análise, e aí quando a gente fala de testar um negócio, validar um problema, testar uma solução, a gente não precisa ter tudo perfeito, a gente precisa ter o mínimo, né, necessário pra validar, e até tem um conceito, né, ficou muito popular aí nos anos 2000, aí, com o boom de startups, né, tem um autor chamado Eric Rias, que ele traz os conceitos da startup enxuta, ele bebe um pouquinho da fonte do Lean, né, do sistema Toyota, e traz isso pra dentro do modelo de negócios de startups, que é o processo do aprendizado validado, eu não tenho, talvez, a melhor solução, a solução perfeita, mas eu tenho aquilo que eu tenho em mãos, né, os recursos que eu tenho, o time que eu tenho, as competências que eu tenho, mas o suficiente pra ir avançar e testar, então eu boto a minha ideia na rua mais rápido do que antigamente, ou eu deveria pôr mais rápido do que antigamente, pra testar o problema, pra validar se a solução que eu tô fazendo, embora não completa, seja melhor, e à medida que eu vou testando e validando, eu vou aprendendo, eu vou executando, e o processo de aprendizado, nesse caso, ele é muito válido pra quem empreende, não preciso ter tudo, não preciso chamar tudo, né, eu vou aprendendo e eu vou me desenvolvendo, e aí eu tô agindo, né, esse é o ponto, às vezes o empreendedor que planeja demais, ele não age, ele fica muito no processo de uma falsa sensação de que ele tá evoluindo simplesmente porque ele tá planejando, se ele não tá executando, ele não tá aprendendo, então o fato de você ir validando, né, pequenas versões do seu produto ou serviço, ou até entrevistando as pessoas, conversando as pessoas, mas de uma forma sistematizada, eu acho que vai fazendo com que o seu negócio comece a ganhar corpo, né, diferentemente de antes, que a gente precisa ter todo o plano pra poder avançar, acho que vale a pena o empreendedor meter a cara, né, e tem até uma frase que um cara diz, né, que é o Steve Blank, ele diz assim que aprendizado, né, não se faz dentro do escritório, a gente tem que ir na rua, né, conversar com as pessoas, então acho que é esse momento que o empreendedor tá fazendo alguma coisa. Fantástico, Lucas, que rico que você trouxe pra nós, agradeço demais a sua participação, deixa aqui as suas redes sociais pra que quem quiser aí te seguir, te conhecer um pouquinho melhor pra que te siga, essa é a sua expertise, a sua especialidade, com certeza aí você tem muito mais conteúdo pra compartilhar e compartilhar com a gente foi realmente muito rico, eu agradeço mais uma vez você estar aqui conosco. Deixa as suas redes sociais pra nós. Perfeito, pra quem quiser seguir, seguir a empresa, né, eu sou meio low profile, em relação à rede social pessoal, mas a empresa a gente publica alguns conteúdos, algumas ferramentas, algumas histórias, né, acho que história traz bastante empatia pra quem quer empreender, eu tenho algumas histórias, eu vou contando essas histórias lá na rede social, a rede social chama, é no Instagram, é arroba Perspective, né, Perspectiva em inglês, Perspective.re. Depois acho que dá pra listar ou deixar o link, né, na descrição, mas pode seguir lá, tem bastante conteúdo, algumas ferramentas que eu compartilho, algumas dicas também de alguns livros que embasam um pouco o trabalho que eu faço e vale a pena dar uma seguida lá e acompanhar o que a gente vem fazendo. Obrigado, Patrícia, agradeço demais o convite. Obrigada, Lucas, um grande abraço, um grande abraço a todos. Um grande abraço Tchau, tchau.